Agora as informações sobre a retirada de famílias da terra indígena Marauatseg, na região de Alto Boa Vista. Durante a noite de ontem, manifestantes tentaram parar um comboio das forças de segurança. A situação ficou tensa e a nossa equipe acompanhou as negociações para evitar um novo confronto. Um bloqueio no meio do caminho. O comboio policial que retornava da operação ontem à noite foi parado por um grupo de moradores de Poço da Mata. Eles queriam resgatar a mudança do funcionário de uma fazenda que tinha sido expulso pela polícia da propriedade horas antes. Nossa equipe optou por ficar bem distante por causa do risco de um confronto. Manifestantes ficaram na frente do comboio com os braços erguidos. Aí vão os policiais da tropa de choque mais à frente, já perto do primeiro carro da polícia. A tropa de choque vai avançando. Os policiais cercam agora, tentam conversar com as pessoas que estão à frente dessa situação. Esse é um momento muito tenso. As pessoas estão caminhando. Quem estava na viatura, nos carros, está caminhando. A tropa de choque vai fazendo o isolamento. E estão nos veículos das forças de segurança apenas os motoristas. Os policiais temiam que os veículos fossem atacados. O policial disse agora que vai fazer uma linha com a tropa de choque para deixar o comboio passar. Meia hora depois, o comboio seguiu viagem em direção à base da operação. A mudança que o grupo queria resgatar é desse trabalhador rural. Sr. José, hoje o senhor tem onde dormir? O senhor tem um teto para morar? Não tem, não. O que aconteceu? Não, porque me tiraram da fazenda dois irmãos e me jogaram na BR. Então, eu estou aqui no Poço da Mata, que me passaram, que eram para mim na base, no Alto Boa Vista, para retirar minhas coisas que eles levaram para lá. Até para fazer a mudança, a situação é extremamente complicada. As rodovias aqui da região estão bloqueadas em vários pontos de protestos. Esta aqui é a BR-158. O acesso nessa direção é para Ribeirão Cascalheira, Canarana e Água Boa. E não tem como passar. E nesta outra direção aqui, o acesso é para os municípios de Porto Alegre do Norte, Confresa, Vila Rica. E está nessa situação.